O anjo chegou! Favela chegou! Muito tão cansada que ninguém fica parado Desceu da favela para o espará Todo dia em contato, isso vai de pé Seja o primeiro que mudou O anjo chegou! 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 final, 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 final e soc level é a final, 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 local. O que é isso? 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 O que é isso?